Fala moçada, bora pra mais um videozão aqui, né? Pra quem não viu no último vídeo, nós foi dar uns rolê de gaiola E acabou caindo pneu, pneu, pulando por cima de gaiola Mas enfim, falei pra vocês que nós ia trocar os parafusos O patrão já foi na cidade e já comprou os parafusos pra nós Aqui ó Esse aqui é o original, né? Que vai no cubo do Fusca E como nós colocamos o espaçador Esse aqui é o espaçador que adapta do cubo do Fusca Pra colocar a roda do gol Ele vai aqui Olha o que que entra pra dentro do cubo do Fusca, tá vendo? Aí, com o prêmio maior Olha o tamanho, deixa eu lá pra vocês entenderem a diferença Aí Ele vai aqui Aí Mesma rosca Pra nós montar lá agora pra ver se prende essas rodas Pra nós não andar aí e cair em uma roda pro caminho O último parafuso Espero que agora aguente, né? Que o patrão já ficou Eu acredito, o patrão foi lá olhar o vídeo no YouTube Pro cobrar com o nariz Que é pra trocar tudo, tudo parafuso Colocar tudo esse novo aqui Que daqui a pouco nós acabamos se matando contra eles Que a hora que caiu isso aqui saiu voando Se não tinha caído em cima da roda Tinha acabado com a roda, né? Falar pra vocês Se tivesse um boi no meio daquele pato lá, né? Ele já tinha levado um boi junto Ó, pra vocês verem como é que tava bem apertado isso aqui Ó Meu Deus Imagina se tivesse caído das duas, né? Que gostoso Troquei a matraseira, moça Tem um carro pra trocar a frente Mas vou trocar depois Que eu tenho que trocar o pneu do lado lá E nós já troca tudo junto Tem bastante gente perguntando Por que o Fusca fica com essas rodas curvadas Na verdade, no Fusca Ele fica na roda reta Só que como nós tiramos a calceria dele E botou ferrado Ficou mais leve Aí ela entrou um pouco pra baixo Porque a expressão do Fusca É que nem um braço assim, entendeu? Você vê a roda No Fusca vai tipo assim, ó Pra cima ela fecha E se tu levantar ele faz assim, entendeu? Que nem um braço Aí ele fica Come só um lado do pneu, né? Ó Problema Filma lá atrás lá, meu Que isso, agora? Tem um trem Não sei, tem um trem fazendo barulhinho Não sei onde é, não Deu coisa ali, ó O que? Na ponta ali, a cruzeta, né? Que vem na ponta aqui Cruzeta não é um negócio Cruzeta, não é um negócio Que vai na ponta ali, ó Eu acho que é o parafuso Que tá pegando no freio Nossa, que problema Nossa, eu tenho que desmontar a roda de novo E vamos nós de novo, moça Antes de montar isso aqui Vamos A gente vai entender Fusca Arranquemos tudo Olha aqui pra você ver Prendemos Se você não filmar aqui Ninguém vai saber Olha aqui Prendemos o cabo do freio de mão aqui Que não tá funcionando mesmo Já era Arrancar tudo Não vai funcionar mais lá Vou botar a capa de porta Eu achei que tinha que arrancar a porca Pra arrancar isso aqui não Só arrancar os dois parafusinhos Que ele já sai inteiro A vida te ensina Na gambiarra Para sempre Acabaram de montar aqui Vamos ver se resolveu o problema Não Não vai guardar as roda original do fio Sem freio agora Sem freio Ah, mas já não tinha freio Entra mesmo Se funciona freio na frente Yeah Vamos ver agora, moça Por isso que não tava funcionando A situação que tava o negócio, hein Ó Saiu Vai andar até mais rápido agora Resolveu o problema? Também Arrancou tudo que tinha dentro da roda fora Agora Se fosse fazer barulho também Não, agora se fazer barulho É problema agora E essa aí Arrumemos problema Vou arrumar o pneu aqui Né Se eu tenho que trocar o pneu Que veio furado Que comprei Mas aqui sem quando O pneu vier Ainda vem furado Aí eu vou arrumar o outro lado Aí nós já troco as portas Já deixo As portas Já deixo isso aqui Zerado Falou Tamo junto Até a próxima quebrada Moçada Vamos dar um tranco Vamos nós de novo Lá vamos nós de novo Mas eu não vou montar não Viu Você vai sozinho agora Ah, você não tá embora? É mesmo É mesmo Tu ia montar antes Verdade Não, mas eu não ando mais agora também Só depois que eu Criar coragem agora É, tem que ser um juiz Quando tá aqui Tem mesmo Vai pegar não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não vai, não liga Vai, vai, vai Agora o tranco A gente pode desistir já Que acho que não vai dar tranco não Vai deixar aí Vai virar? Vai virar Ai, ai, vai Vai vir a parte mais gostosa De quando um tranco não funciona Que é empurrar o burro acima Ah, já tá quebrado, né Vamos largar e ir embora, hein Vai descendo aqui, nossa Por isso que eu prefiro a moto, moçador Vou ter que portar lá em casa agora Pra pegar a camoneta Pra me arrastar a gaiola do pneu Porque não pegou no tranco agora Ó, assim não dá não Não tem um dia que me enxerga Essa gaiola da oficina Não acontece alguma coisa 3,50, será? 3,50 3,50 Ah, 50 Ah, aguenta Ok, cara, aguenta Vamos ver como é que vai Só não dá tranco pra não quebrar a corda A gente não vai frear na bunda com a camoneta Arrebenta não Vai, 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 vai Pode ir, pode ir Tá rodando o motor Por que que não pega? Crebou Falei pra você, vamos arrastar pra oficina Agora, ó Dois serviços Tem a pasta e gaiola, tem eu Aí a corda passa na frente É pra não amarrar Agora não reventa mais Dupla corda Dupla corda Dupla moera Leva uma corda aqui Inchado de novo Uma vez na corda sem roda Agora ela vai cortar sem motor Vamos lá, vai Vamos deixar lá na oficina agora Vamos finalizar esse vídeo por aqui mesmo Pra novo, não dá e for tempo Vamos botar a corda para o patrão Aí a nova É, tem uma corda Ô, só deu prejuízo hoje Mas não deu nada certo hoje É, tem uma corda